Vaquerim prepara, Vaquerim pra voltar Se escolher dinheiro eu vou chorar Por não ter você pra me abraçar A Dagnal tá na pista de Veno Morão Se apresenta ali que autoriza o trabalho a dupla Vai lá dentro pelo Félix Desce, vai na cauda do Boi, representa a equipe Portal do Equino, vem Tarcísio e Hernandes A Dagnal trabalha, vai no Boi Vai pra faixa, trancando a canhota O Boi diz, é equilibrado Zero O Boi já parte, a dupla já desce, movimenta, acredita Vai pra faixa, desce A Dagnal Neto Já passa a volta, aperta o nó, tranca os dedos Leva na canhota, o Boi desce, aquele brincar Valeu, Boi Já vem na pista, vem na pista Se apresentando, já vai autorizar Vem Tarcísio, alô Felipe, vai a Dagnal Neto Vem na pista, se apresentando, já autorizou Boi, a parte, trabalha, a Dagnal Neto Vai descendo, trabalha acontecendo Vem Tarcísio chegando, vem Ernesto É 1144, vai no Boi desce Trabalha, vai a Dagnal Neto, descendo pra faixa O Boi desce, o Boi desce, aquele brincar Valeu, Boi Alô, Felipe Zinas, prepara pra vir Vai Dagnal Autoriza o Boi, que é a parte Bora com o Raul, bora com o Raul Boi pra frente, Roger Festa pra frente Já vai na pista de competição, se apresentando Já autorizou, vai desenhando Trabalha, acredita Vai no Boi, vai a Dagnal Neto Vem Tarcísio chegando Vai Dagnal Neto, descendo Trabalha pra faixa, tranca na canhote O Boi desce, aquele brincar Valeu, Boi Atenção, Bizerrinha, atenção, Bizerrinha O Mação pede pra você dar uma ajudada Retornar essa boiada aí O Gento Gento, Gento, Bizerrinha Ele pede, por favor, Bizerrinha Mação pede, por favor Dê uma ajudadinha lá embaixo Uma ajudinha lá embaixo, Bizerrinha Pra essa boiada voltar Obrigado, Bizerrinha Vai Dagnal Neto, descendo Vem cá, voltando Vai Dagnal Neto, descendo Valeu, Boi Valeu, Boi Bora com o Raul, bora com o Raul O Boi desce, ele vem cá Aí eu vado na festa A representação do Portado do Equino Natal Tabra Dagnal Vai Dagnal Neto, descendo Valeu, Boi Olha, olha, vocês garotos aí Por favor Vocês tantos camisas ali Fica a saídinha aí Desça a cerca aqui, por favor Não vou ficar a vida Interessante procurado Se pensa que você Em tudo ao seu favor Eu sou bonito Que vim se lamentando Desalvo que me dominava Se cantou Pela que suas ativãs Você não vai achar Um cara como eu Não valorizou O que tinha perdido